O Senhor me ame oferecer, como oferta de amor e sacrifício, Quero que a vida a Te entregar, como oferta a vida em Teu altar, O Senhor me ame oferecer, como oferta de amor e sacrifício, Quero que a vida a Te entregar, como oferta a vida em Teu altar, Dois pra Te adorar, foi que eu nasci, Cumpra em mim o Teu querer, Mas ao que está em Teu coração, E que a cada dia, eu queira mais e mais, Estar ao Teu lado, Senhor, Dois pra Te adorar, Foi que eu nasci, Cumpra em mim o Teu querer, Mas ao que está em Teu coração, E que a cada dia, eu queira mais e mais, Estar ao Teu lado, Senhor, E que a cada dia, eu queira mais e mais, Estar ao Teu lado, Estar ao Teu lado, Senhor!